Música Como é que é? Eu sou o Vini e sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal E hoje vamos falar aqui um bocado sobre Lawbreakers E a razão pela qual o jogo não teve sucesso O que vocês estão a ver na imagem agora é o Dirty Bomb É um jogo que é free to play E fica aqui a sugestão para vocês que estão a pensar em comprar o Lawbreakers Não o façam A empresa que criou o Lawbreakers Basicamente eles não pensaram como deve ser naquilo que é o mercado dos first person shooters Até à data de hoje Existem imensos jogos com características idênticas à de Lawbreakers E basicamente aquilo que deu a sensação que eles fizeram ao jogo Foi pegar em todas essas características e juntá-las todas num só jogo Temos o exemplo do Overwatch Que existem vários personagens Cada personagem tem uma especialidade Ou seja, está no Lawbreakers Existe o Fast Pace Movement Que é basicamente Os bonecos têm mais agilidade São muito mais rápidos A movimentação É muito rápida Qual é que é o jogo que tem isso? É o Titanfall 2? Óbvio Qualquer Call of Duty Ah, não Ok É o Titanfall 2 Vamos parar por aqui Outra característica Não haver gravidade Ou seja Hiper saltos Cenas futurísticas Deixa-me pensar Qual é que será o jogo que fez isso? Call of Duty Durante não sei quantos anos Acho que foi esse jogo, não é? Que tinha jetpacks e não sei o que Enfim Não faz sentido Ah, outra Médicos Ah O que é que inventou os médicos nos jogos? Foi quem? Battlefield What? Que? Como? Battlegrounds Já ia falar do Battlegrounds Não é Battlegrounds O Lawbreakers basicamente Errou em tudo Ainda para mais é assim Eu vou explicar a minha perspectiva Que eu tive do jogo Eu joguei a beta fechada Joguei a beta aberta E decidi não comprar o jogo Na beta fechada Eu por acaso até Achei piado o jogo Achei que era fixe Mas estava um bocado cético Em relação àquilo que eu queria ser o jogo Ou seja Porque quando os jogos saem São todos muito abenitos Mas depois quando o pessoal aprende a jogar É tudo mais complicado Na beta fechada Eu já comecei a sentir Ok Este jogo Não é para mim Eu por acaso Comentei isso lá Enquanto estava a jogar No chat do jogo E comentava com os outros Para tirar também uma ideia E basicamente Um jogo que foi feito Sei lá Há 4 anos Ou 5 anos atrás Tipo É estúpido Para uma empresa Que lança um jogo Ainda para mais Que as pessoas pagam 30 euros Para jogá-lo É ridículo E basicamente A experiência que eu tive Foi que Aliás Aquilo que as pessoas me disseram Foi Ah Tu não sabes jogar É por isso que não gostas Isto é o que mais se houve Ultimamente E as coisas não são bem assim Tipo Os jogos Como é que eu ia te explicar Tem que ter alguma skill É verdade É bom que os jogos Tenhas que ter skill Para poderes Ganhar um jogo E esforçaste E treinares E etc Mas também tem que fazer sentido Eu por exemplo Muitas das vezes Eu jogo CSGO Eu estou a aprender a jogar CSGO Agora Neste momento Porque foi um dos FPS Em qual eu não peguei E eu jogo com pessoas Que sabem jogar E eu basicamente Na brincadeira Eu digo Isto não faz sentido nenhum Não faz sentido Eu estou habituado A que Onde está a minha mira É para onde vão os tiros E não sei o que Pronto Porque eu sempre estive habituado A jogar jogos como Rainbow Six Call of Duty Battlefield E não estou habituado A jogar um jogo Como o CSGO É um jogo completamente diferente E eu digo Isto não faz sentido Mas eu digo isto na brincadeira Porque o jogo realmente faz sentido O CSGO é um jogo que faz sentido Lawbreakers Simplesmente não faz sentido O fast pace do jogo É estúpido É absurdo É demasiada velocidade Não Tu chegas a um ponto Que tu não percebes O que é que se está a passar Tu não sabes Tu só veste 500 mil formigas 500 mil inimigos À tua volta E tu não sabes quem é quem Não sabes quem é que são Os teus colegas de equipa E basicamente o jogo foi feito Para jogar em equipa Como é que tu jogas em equipa Se tu não sabes onde é que estão Os teus colegas de equipa Dada a confusão que existe Dentro do mapa E o não haver gravidade Ainda piora mais a situação Para além de que existem também Alguns heróis Na minha opinião Que também não fazem muito sentido Como por exemplo Eu não me lembro dos nomes Existe um herói Que tem duas espadas Em que Levas três espadadas E estás morto Existe um tanque Com uma shotgun Em que se tu chegas perto dele Estás morto E havia pessoal Usufruir Fazer o uso Desses problemas do jogo Como é óbvio Se houver uma time Que está a defender Imaginemos que Existe uma time Que está a defender Não há um bom site Eles têm outras coisas Como por exemplo As bolas As esferas E essas coisas Mas por exemplo Se a time for toda De tanques Com as shotguns Tu nem te consegues Chegar perto É tipo ridículo Eles podiam ao menos Fazer um tweak Em que Só podiam escolher Um herói Como se faz no Overwatch E essa pessoa E pronto Não podem escolher O mesmo herói Mas ali não Basicamente Podem ir todos Com a mesma personagem Enfim O Lawbreakers Acho que foi mal estudado Mal estipulado A empresa Para já também não fez publicidade De como deve ser Para sequer pôr o jogo À venda E pior do que isso tudo É que eles disseram Em 2016 Que o jogo Ia ser free to play Não sei qual é o tipo De credibilidade Que Que a empresa Queria ter Para ela mesma Se calhar É uma credibilidade Como a Ubisoft Que ultimamente Não tem tido Credibilidade nenhuma E com razão Não é? Mas pronto Dentro do Dentro da parte negativa A Ubisoft A Ubisoft ainda consegue fazer Jogos minimamente Aceitáveis Agora Os queridores de Lawbreakers É para esquecer Se vocês estão a pensar Em comprar o jogo Eu Muito sinceramente Vou vos dizer Passem na Steam Saquem o Dirty Bomb Experimentem o Dirty Bomb Se não querem o Dirty Bomb Se não gostarem do Dirty Bomb Passem para outros Experimentem o Warface Se não gostaram do Warface Ok, whatever Podem ir por exemplo Para um free to play Que recentemente foi Lisonjeado Pelo Netcode Um dos melhores Netcodes Que estão aí Em Em first person shooters Que é o Black Squad E vocês podem achar Estranho Mas acredita É verdade O Black Squad Foi considerado Um dos jogos Com o melhor Netcode Ultimamente E é um jogo Que é free to play É um grande exemplo Daquilo que as empresas Andam a fazer E as empresas Muitas das vezes Merecem mais Quanto que Quanto que recebem Lawbreakers não Lawbreakers mereceu Aquilo que recebeu Que foi basicamente Uma player base De mil pessoas Titanfall 2 É um jogo Que eu apreci muito É um jogo Que foi muito acarinhado Pelas pessoas Que jogavam Titanfall 1 Que é o meu caso Recebeu poucas Enfim É um jogo Com boas críticas Mas com poucas pessoas E pronto pessoal Basicamente é isto Não comprem Lawbreakers É um favor Que vocês fazem A vocês mesmos Ok pessoal Muito obrigado Por terem assistido Deixem o vosso comentário O vosso like A gente vê-se no próximo vídeo Fiquem bem E Fui